Fala aí galera, beleza? John John aqui, olha só. Hoje eu vou passar para vocês uma configuração aí de God of War, beleza? Para a gente jogar aí com a resolução muito bonita, tá? E o jogo bonitão, tá? Eu estava fazendo uns testes aqui para deixar o gráfico bom sem o jogo ficar travado, beleza? E é o seguinte, eu estou jogando aqui em 4X, vamos apertar aqui a nossa tecla de atalho, beleza? Eu estou jogando aqui em 4X, tá? Que seria o quê? 4... é... Nossa, mano, até eu perdi aqui agora. Vamos colocar aqui, ó, 4X que seria 2K, tá? Mas, tem um porém. Para quem for jogar no Xbox Series X, talvez você consiga jogar aqui em 5X de boa, beleza? Aqui no 4X está funcionando o Xbox Series S, mas dá um pouquinho de bug de áudio, tá? Então eu recomendo você jogar aqui no 3X, tá? Eu estou jogando aqui no 4X porque funciona, mas eu recomendo para você ter uma experiência legal jogar aqui no 3X, o áudio vai estar bonito, o jogo também vai estar bonito, beleza? Ou menos, né? Um dos dois igual, ou 2X ou 3X, tá? Beleza, colocou aqui, né? Mudou a sua resolução, para qual que você quer ali. Você vai vir aqui embaixo em Textor e Filtring, tá? O senhor vai estar assim, ó. Vai estar aqui em Bilinear, PS2 Default, tá? Você vai mudar para Nearest, tá? Você vai mudar para Nearest. Aí você pode voltar aqui, beleza? Vai vir aqui em RECS, beleza? Vai lá embaixo e vai vir aqui, ó, em Textor Offset X, tá? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar default, tá? Você vai mudar para 400. Você pode só apertar para o lado direito, tá? E ir mudando aqui e colocar em 400, beleza? Então você vem aqui e seleciona 400, beleza? E aqui embaixo é Textor Offset Y, tá? Que é a Textura X e a Textura Y, né? No caso aqui é a Itlon. Vai estar, também vai estar default. E aí você vai colocar aqui em 400, beleza? Qualquer coisa, se você estiver dando alguma dúvida aí, galera, vai pausando o vídeo, tá? Que você vai conseguir fazer. Vai pausando o vídeo e vai fazendo, beleza? Feito isso aí, você vai vir aqui, ó. Emulação, beleza? E vai vir aqui, ó, Speed Hacks Present, beleza? E o seu provavelmente vai estar aqui, ó, Safe Default, tá? Você vai colocar em Balanced, beleza? Pronto, agora você já configurou tudo, tá? Feito isso aqui, já está configurado aí o seu God of War, beleza? Aí você vai voltar aqui e, pelo menos no RetroArte atual que eu estou aqui, ele não está salvando tudo. E algumas coisas precisam de reiniciar para salvar, tá? Então você vai voltar, vai vir cá em cima aqui, em Gerenciador de Opções de Núcleo. E vai salvar, tá? O meu está aqui, ó. Vou excluir, né? Vou excluir ele porque o seu vai estar desse jeito aqui, tá? Aí você vai vir aqui e vai salvar opções de jogo, beleza? Aí você vai vir e você vai fechar o RetroArte e vai abrir de novo, beleza? Você vai fechar o RetroArte e vai abrir de novo. E aí vai estar funcionando bonitinho. Eu vou mostrar para vocês, vou tentar gravar ali, não sei se vai travar, mas eu vou tentar gravar a tela ali, já mostrando com a resolução boa, tá? Beleza, galera? Agora vamos aqui, ó. Vou gravar aqui, tá? Já fechei o RetroArte, já estou abrindo aqui de novo. E agora a gente vai olhar aqui. Para falar a verdade, eu não tenho certeza se o jogo vai travar, se vai dar algum bug na live, tá? Porque eu gravo por live. Então, a gente vai descobrir aqui agora. Se estiver funcionando de boa, beleza. Se não tiver, eu vou ter que mostrar a versão com 720, né? Beleza, ó. 4x, tá? Resolução aí. Eu acho que está dando para ver a resolução que está bonita, né? O jogo está bonitaço, velho. Está bonitaço. E aí você vai sentir um pouco de bug de áudio. E, uma vez ou outra, talvez fique meio... Dê tipo umas lagadinhas, tá? Por isso que eu falei que é melhor vocês utilizarem 3x ou menos, né? Que é 1080 ou menos. Ó. Maneirão. Para vocês que não sabem, né? Eu estou zerando o jogo. Eu só vim aqui onde é que tem mais... Mostrando os inimigos aqui, ó. Olha aí como é que está bonito, velho. Bem, como eu já consegui mostrar para vocês a resolução funcionando em 1080, eu não vou mostrar as outras inferiores, né? Aqui já deu para perceber que está bonito mesmo o game, mano. E eu estou feliz demais de ter conseguido colocar aqui bonitinho assim, tá? E tem uma última coisa que eu acabei esquecendo de falar, que é... Quando você entrar no seu God of War, mano... Você vai ter que colocar uma opção, que é essa aqui, ó. Progressive Scan, tá? Depois que você configurar aquilo tudo no Retro Art, dentro do jogo, você tem que vir aqui em Progressive Scan e deixar ON. Deixar habilitado, beleza? Feito isso aqui, seu God of War vai rodar bonito. Bonito. Beleza? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau, tchau. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se for novo aqui no canal, se inscreve aí e não perca nenhum dos nossos vídeos. Daqui a pouco, nos próximos dias, vamos continuar com a nossa série do God of War até o final, beleza? Falou, galera! Tchau, tchau!